Boa tarde, meu nome é Miguel Duarte e gostava de falar um bocadinho sobre a situação atual nas fronteiras da Europa relativamente ao tratamento de refugiados e de migrantes. Neste momento não existe nenhuma organização não governamental de resgate marítimo que esteja operacional no Mediterrâneo Central. As várias ONGs que até há pouco tempo estavam operacionais, algumas delas ainda se vêm em abraços com problemas legais interpostos por vários países, não só a Itália, mas também Malta, França e Espanha e a Grécia, que efetivamente as impedem de fazer o trabalho de salvar vidas, que é aquilo que têm feito nos últimos anos. As poucas ONGs que conseguiram continuar as operações de qualquer modo com a situação da atual pandemia que estamos a atravessar viram o seu trabalho cada vez mais dificultado. Neste momento é impossível aportar na maior parte dos portos europeus e, portanto, mesmo que estas ONGs consigam resgatar pessoas em situação de emergência no Mediterrâneo Central, teriam muitíssima dificuldade em encontrar um porto seguro. infelizmente sabemos que as pessoas continuam a partir, a situação na Líbia não melhorou, se alguma coisa piorou nos últimos tempos e, portanto, aquilo que empurrava as pessoas para arriscar a travessia continua a ser um fator e continua a ser tão grave ou mais grave do que antigamente. É necessário encontrar uma solução europeia para este problema e é necessário apoiar as organizações não-governamentais e oferecer-lhes portos seguros para que possam continuar o seu trabalho de salvar vidas no Mediterrâneo. Enquanto isso, os campos da Grécia, os campos de refugiados da Grécia estão absolutamente sobrelotados. Há cerca de dois meses as autoridades gregas, as autoridades turcas decidiram abrir as fronteiras repentinamente e várias dezenas de milhares de pessoas decidiram tentar atravessar para a Grécia. As autoridades gregas, como resposta, suspenderam temporariamente o direito de asilo numa decisão que é não só desumana, mas também absolutamente ilegal, mas que ainda assim foi louvada pela Comissão Europeia. A situação nos campos da Grécia é absolutamente atroz. A situação da atual pandemia veio agravar ainda mais um cenário que já era absolutamente desumano. O Campo de Mória, por exemplo, alberga cerca de 20 mil pessoas. Uma casa de banho serve centenas de pessoas. Existem filas infindáveis para comida e para consultas médicas. E, portanto, o distanciamento social não passa de uma ilusão no sentido destes. Estes campos não estão preparados para lidar com uma crise de saúde pública e não estão preparados para proteger os direitos destas pessoas. É necessário que se evacuem os campos da Grécia o mais depressa possível.